É hora de começar mais um vídeo né Indo aqui pro interiorzinho da cidade de Pimedeiras Tá tão por aqui ainda Vamos botar o som pra tocar ali numa piscina ali no riacho Riacho não, numa piscinazinha, num sítio né Sítio do rapaz lá com o meu peixe E o menino tá guiando nós de novo aí ó É o segundo vídeo aí que ele tá guiando a gente aí Botar o som pra tocar, vai tocar ali no sítio ali Eu acho que tá chegando, porque ele disse que era perto E aí eu botar o som pra tocar aí na parte da manhã Ontem o vídeo foi só à noite, tudo escuro Apagaram as luzes, ficou massa lá a brincadeira ontem Vamos aqui na cidade de Pimedeiras, do Piauí Botar aqui o som pra tocar e bora chegar lá Chegou Chegou, 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 chegou Só abrir os portões agora Fica de boa aqui no Ó rapaz, tem uma piscinazinha ali, tá enchendo ela Amanhã abre o portão pra gente aí Tamo com o nosso patrão aqui Tiago, ó Tiago estranho Tem que parecer, irmão, chapéuzão Como é, como é? É sério A melhor energia Queimou porque é ruim, a fonte queimava com energia boa A do Barrentino queimou aqui Queimou, queimou Tô filmando com o S22 E aí? E aí, Levi, e aí Levi, e aí Levi, e aí Levi, como é que tá? É aqui, pô, outro aqui É dois Levi, é? É, pô Ele tá chegando mais outro pra fazer o terceiro, aquele que tava lá com a gente ontem Levi também o nome do rapaz Rapaz Alô, Tiago, Tiago, tem que mexer o Tiago até o setor do Maranhão Ó o Tiago, mano, ele tá Jacaré, oi? Rapaz, tu não vai com o negócio de Jacaré, tu vai dar vontade de montar um som Oi É isso aí mesmo, tá certo Aí o pedaço do carro O pedaço do carro As sacolas aqui do Manel, aqui ó O Manel vende sacola, moço Quer comprar sacola? Fala com o Manel, o pai dele que vende Personalizada Personalizada as sacolas, aí ó O nome da loja Sacola, no quilo, não é no quilo Não é no centro não, galera, no quilo Pronto, liberou aqui a parte do som Rapaz, aquela piscina ali, bora ver Será que enche? Será que enche? Eu não vou Aqui não É, funda, moço Eu vou ficar aqui Lá das crianças Rodão Hã? Pode ligar não? Pode Pode Só não pode se trocar Ah, aqui é só pra nós tomar um Bem pertinho aqui, na mesa aqui Obrigado Deixa ele se montar Não vou montar som, não Eu ainda vou montar hoje de tarde de novo Lá em Valença Olha, ele puxou o filho do Raquel lá pra última mesa É a mesa que eu tava Ah, tá com Wi-Fi tu aqui, tá? Tá com Wi-Fi daqui já, aí A internet Deixa eu botar nesse celular aqui Que é o celular principal Tu tá com o túnel, né? Ainda tá pegando aqui, ó A internet Tu tá com a minha? A internet tu tá boa pra pôr Tá mais ou menos Será que enche essa piscina? Já tá aí montado Que é que a gente jogou rápido Tem que ligar o LED, né? Eu gosto dessa configuração aqui Que faz o som ficar Acendendo tudo Ah, eu não conectei aquela E eu vou conectar essas três Ah, de cima não vai tocar não, viu? E nem o LED eu vou ligar Liga o botão do Hacktudin logo aí, Mel E aí, Manel Liga logo o botão do Hacktudin Vou ligar aqui Vou ligar aqui a chave principal Dos power-us Ruído Satisfatório, tá bom Bora lá A piscina tá do meu jeito, hein? Faça esse som O som já... Ah, liga Atiçado Vou ligar aqui o LED Tá ligado, tá ligado, tá ligado Opa, já Olha, galera Olha, baixinho Olha, um forrózinho Essas TI do estranho Toca bonito demais Precisa de Twitter, né? Rapaz, não precisa não Top demais, ó Tem um link aqui na descrição Pra comprar TI do estranho, viu? Ó Toca bonito Na guia de onda Que toca lindo mesmo Deze, né? Sim, eu acredito sem... Desamar Que vai Vem se sentir só feliz Pra chegar Todo o mundo que te vê Pois eu vou chorar Com essa distância de você É, gente Vem se sentir Tá ligado, tá ligado Chega, mamãe Exclusivamente A mocha, mamãe Quem é o DJ aí? Quem é o DJ? Ah, tá pedindo menino de barão? Menino de barão? Estamos aqui na ativa Na ativa, desde ontem Só pra descontrair hoje Olha o churrasqueiro ali Olha o açougue do andar de carne Juro que não soca mais Você é top Acabei de terminar Acabei de separar Hoje eu sou igual criança Ao se facilitar Me conhece primeiro Eu não tô sem você Ei, rapaz Mas eu não vou negar Que lá no fundo eu tô quase E cedo Minha roupa A minha está perdendo No medo Me fala Que brindade Chukou pra ser A costa da mulher Do escritor de lujo Mulherada paga só no meu dinheiro Mulherada paga só no meu dinheiro Já mandou nada, meu menino. Olha, a minha piscina está enchendo. A piscina das crianças. 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 Música Quanto mais você me ilude, mais um te adoro Menina indecente, que fiz sem carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude, mais um te adoro Menina indecente, que fiz sem carente E é desse jeito Forrozão, forrozão Tu não sabe É nessa mesma pasta aí, é nessa mesma pasta aí, ó Qual a letra I? I, Iguinho Oi, Iguinho, Iguinho, é no palco Estamos aqui, a presença Achei! Bota aí logo, bota logo, bota logo Bota a primeira Bota logo, 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 bota logo o bode aqui né o bode né é carneiro pegou carneiro todo dia agora é porque tá na reunião deixamos na reunião aí a gente vai marcar o show aí Marquinhos do Pará e Marquinhos de Timó o charmosinho Marquinhos do Pará tocando é bonito demais ele toca de um teclado o homem é bom rapaz o cara tá pescando um peixe pra nós comer ele tá pescando ali pra nós comer um tambaqui ó pegou não tem que saber onde é que tá a galera aí onde é que tá o cardume dos peixes vou já lá pular o muro aqui menino bota a pata bota lá de novo joga lá pegar o maior vai jogar de novo pegar o maior não tem peixe na lava ainda o cara já tocou uma faca ali pra tratar o peixe ó cadê os peixe? cadê os peixe? gravar o galato não canta o pulão é novo é novo a parra agora deu bem em cima do dinho ó a parra agora deu bem em cima do dinho ó vixi vixi tem muito tempo que eu vou botar agora rapaz não tem peixe grande aí não tem isso aqui já dá pra ir pra brasa ainda não vixi 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 Ele jogou uma tarde um monte de vezes, aí 50 vezes, aí pegou um grande pra nós comer. Você me conhece primeiro, eu não vou ser você. Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase. Você sabe o esquema que você dá os beijos e depois vai embora. Você tem cara de problema, problema eu tô fora. Não quero estar aqui de novo, daqui um mês de volta. E aí os caras não enxeram a piscina aqui aí, lá. Seus meninos, seus meninos. Tibarão! E aí os caras não enxeram a piscina aqui. E aí os caras não enxeram a piscina aqui. Cadê a banda? Cadê a banda? Começa agora, começa agora. Oi, oi. Filipão Moral. Pera aí, eu sou o técnico de som aqui. Tunel da Sarila, não é? Aqui é meu multifuncional. É. Por que quero que fique só assim? Olha, me deixa agora. Ó, tu vai tocar a música, eu vou botar a música que tu vai tocar aqui. Boa aqui, tá? Eu tô ligado. Aí é? Eu vou ver lá depois no YouTube. Antiga, antiga. Vai, olha aí, olha. Se não fosse a saudade de você, eu de novo eu já tinha te esquecido. Você sabe disso, amar o seu contato. Vai ser regulado, quer dizer assim. Olha, aqui é cantor. Eu sou trecladista, eu sou baterista, eu sou... Agora eu vou botar um aqui de teclado, eu quero ver, tu vai se garantir. Bora caçar um teclado pra ele. Bora, a mesa aqui. Bora improvisar. Caçar um teclado, moço. Oi, cadê minha banda? Ei, a banda não. Ei, o teclado vai ser aqui. Aqui é o teclado. Aqui é o teclado. Alô, do filho do forró. E o teclado é aí, viu? É, ok, ok, a banda, ok? Não, ok, solta. Liberar a banda, cadê aí? Vocal, vocal, vocal. Alonçou? Alonçou não pra atingir. Vocal, vou ser o vocal. Ei, mano, tu pegou quantos peixes? Eu peguei peixes demais, mas eu fiquei na boca de roda. Eu peguei o seu colal, se 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 eu peguei o seu colal. Ei, eu vou botar a música agora, aí tu vai tocar, tu não vai cantar, tu vai tocar com a mão, teclado. Como vocês? Washington, Brasil. Chico Manteiga. Alô, oh, oh. Vai lá. Vem dançar, vem dançar, vem dançar com o amor, o sonho de mim, vem dançar. E eu te amo demais, e vem dançar com o amor, o sonho de mim, vem dançar com o amor, o sonho de mim. E eu te amo demais, mas me faz um favor, faz inspiração, fica a luta do nosso amor, eu te amo demais, mas pensa com carinho, eu não aguento mais. E eu te amo demais, mas pensa com o amor, o sonho de mim, vem dançar com o amor, o sonho de mim, vem dançar com o amor, o sonho de mim, vem dançar com o amor. Só quem faz isso é o Zé Diário, vem dançar com o amor, o sonho de mim, vem dançar com o amor, o sonho de mim, vem dançar com o amor, o sonho de mim, vem dançar com o amor. Vem dançar com o amor, o sonho de mim, vem dançar com o amor, o sonho de mim, vem dançar com o amor, o sonho de mim. Vem dançar com o amor, o sonho de mim. Vem dançar com o amor, o sonho de mim, vem dançar com o amor, o sonho de mim, vem dançar com o amor. Vem dançar com o amor, o sonho de mim, vem dançar com o amor. Estoura ainda aí, gravação de Piri Piri, tamo junto Bora, 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 bora Deu um baratino no seu namorado Dormeu com o playboy e tá arrependida Não fez nada do jeito que quer Mansinho demais e ela é bandida Acordou, dizendo pra ele que era só o lance que tem namorado Teve vergonha de falar a verdade Ele é ruim de campo, uma louca é brabo Troca-tope, poke rato Gente filha, ele vai julgar Ele soca-tope, poke rato Gente filha, ele vai julgar Ele soca-tope, poke rato Gente filha, ele vai julgar Gente filha, ele vai julgar Soca-tope, poke rato Ele soca-tope, poke rato Gente filha, ele vai julgar Soca-tope, poke rato Gente filha, ele vai julgar Gente filha, ele vai julgar Gente filha, ele vai julgar Música 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 Música